Sr. Presidente, eu queria apenas pedir ao Presidente desta Casa, Valdir Maranhão, que não cometa o mesmo equívoco com relação à CPI da UNE com a CPI da Lei Rouanet. Hoje a Polícia Federal prendeu 14 pessoas envolvidas com relação a um desvio de 180 bilhões de reais e isso é o início com relação ao mau uso dos recursos oriundos da Lei Rouanet. Portanto, o nosso requerimento solicitando a instalação da CPI da Lei Rouanet agora está mais do que provado que é necessária essa instalação e eu espero que aqueles parlamentares que se posicionaram contra agora assumam que estão defendendo bandidos que precisam ir para a cadeia que roubaram o dinheiro do povo. Obrigado.